Mais cinco! Hoje ouviu seu nome, seu rosto estava em todo lugar, pra me ver chorar, ou só pra me ver Parti, hoje, hoje, hoje eu aprendi Levei as minhas roupas embora, levei algumas suas também Passei a chave embaixo da porta, na rua não passava ninguém Deixei ficar um tempo distante, deixei minha saudade pra lá E mesmo sem ouvir o seu nome, seu rosto estava em todo lugar, pra me ver chorar Só pra me ver partir, hoje, hoje, hoje eu aprendi Não dá pra fugir Valeu galera, boa noite!